Palavra, doutor Aloysio, um minuto, Rio de Janeiro. Excelentinho, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Várias vezes nesse momento, nesse meu minuto, eu saldei a presidente Dilma e faço hoje mais uma vez. Desta vez, vim destacar a sua coragem em fazer o veto presidencial em alguns artigos do Código Florestal. A presidente, de forma discreta, eficiente, eficaz, vem conduzindo o Brasil, literalmente, aos píncaros da glória. Então, meus parabéns e a minha certeza que o Brasil continua cada vez mais bem conduzindo esse processo de sustentabilidade que é a bandeira mundial. Muito obrigado, excelência. Parabéns ao presidente Dilma pela coragem. Muito obrigado, novo deputado.